E aí galera do canal, Nicolás Barreto na área. Como falar? Como mesmo deixa eu falar. Olha aí, Guilherme, galera. Aí, cara, isso aí não dá, viado. É, essa elevada é mais bonita, né? Mudei de casa. Como eu falei pra vocês que eu ia se mudar. Consegui se mudar. O vídeo tá lento no canal. Mas vamos começar a postar com mais frequência novamente. E aí galera ligado aqui do canal, Nicolás Barreto na área. Tamo aqui pra começar mais um vídeo no canal da GoodShape. Como vocês viram aí, né? Realmente, eu me mudei. E hoje o vídeo vai ser mais de uma explicação dos moleques deixando de ser natural. O vídeo passado que a gente postou não repercutiu muito. Mas os moleques começaram um protocolo, começaram uma parada maneira. Que eu acho interessante poder trazer pra vocês aqui no canal. Pra poder agregar conteúdo, que é o que eu sempre falo. Quando tiver conteúdo de boa qualidade, eu tô trazendo aqui pra vocês. Então o vídeo de hoje vai ser mais informativo. De repente a gente mostra alguma coisa de treino. Então tamo junto. Segue o vídeo. E... E editor, solta uma ediçãozinha até a academia. Bora! E aí, olha isso. Olha o que a cachaça faz. Caralho. Tá muito ruim. E aí? Tem gasolina aí? Tem. Ai, isso é foda. Tá dentro do carro e gravando, cara. Já tô... Grava aí, grava aí. Ai, precisou. Só ligar pro Alex Mototax, valeu? É isso aí. Deixa eu acender aqui que... Se não é foda. Bora treinar. É... Cara, antes que alguém fale também, eu não vou ter problema com gasolina, que meu carro tem gás. Então... Pra mim tá suave. Eu preciso da gasolina só pra poder ligar o carro. Mas fora isso, o gás não tá faltando. Já tô chegando na academia. E já já eu volto com vocês aí, quando eu chegar lá. Deixa eu estacionar aqui. Que eu já tô pertinho. Moleque, não é esperado pra treinar, mané? Esperado não, cara? Quanta hora? Caralho, cara. Marcamos 8 horas. Mas a gente tá treinando, velho? Tá treinando não? Claro que não. Pump tá assim mesmo, pô. Tava esperando. Tem quantos dias? Ah... 15 dias. Olha que dia. 2 semanas. Deu pump já? Então, galera. Cheguei aqui na academia agora. Vou deixar a câmera com o Igor e com o Michael, que os moleques vão tacar o treino agora. Os moleques vão falar. Então, agora a câmera é deles. Então, depois eu volto com vocês só pra finalizar, hein? Bora! Então, rapaziada. Começamos o protocolo aí, já tem 2 semanas. Né? E... Os ganhos já foram já de 4kg. Né? Eu e o Michael nesse projeto aí, deixando de ser natural. Tô gostando muito. É uma sensação muito boa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Segue o off aí. Comendo bastante. Já tô já em 4.200 calorias. Deixando de ser natural, hein? Então, rapaziada. No próximo vídeo a gente vai tentar fazer um vídeo aí mostrando o que a gente tá consumindo na dieta. Né? Porque tá difícil. Né? A vida é muito corrida, a gente não consegue bater as calorias de uma forma limpa. Então, tem que lixar. Tendo que comer besteira o dia todo, praticamente. Né? Retenção tá vindo. Mentira, mentira. Porra, filho. Tô comendo merda pra caramba. Tô comendo limpo. Eu tô comendo muita merda. Biscoito maisena, porra, com leite. Traquinas. Biscoito traquinas. Vigo maisena. Toda hora é um hambúrguer ali. E retenção tá vindo, filho. Mas, fazer o que? É a vida. Vida. Vida de pobre é essa, filho. Não tem dinheiro pra ficar comprando tilapia, aspargos, essas coisas aí, né, pai? Que trapézinha esse, cara? Foda-se um trapéz ali. Tá mudando a linha. Porra! Virando mix physique. Tá mudando a linha. Era a body shape, virou mix physique. Que porra é essa? É a vida. Os caras tudo hormonizado aí, só eu natural. Foda. Agora vocês podem falar, né? Agora eu tô natural. Fala aí galera ligado no canal GoodShape, Michael Strong aqui, então vou falar um pouquinho pra vocês como é que tá essas duas primeiras semanas do ciclo que eu e o Hugo estamos fazendo. É, tá um pouquinho puxado, a gente tá em torno de 4200 calorias aí, não tá dando pra fazer limpo por causa do dia a dia da gente, a gente faz faculdade, trabalha, entendeu, treina, são muitas coisas. São muitas coisas pra conciliar, então fica um pouco difícil. Então galera, treinamento da gente tá balanceando muito, tem dia que a gente treina de manhãzinha, acorda, faz uma refeição e treina, às vezes nem dá pra fazer a refeição, porque logo em seguida a gente vai ou pra faculdade ou trabalhar, e às vezes a gente treina 11 e pouca da noite, meia noite, com a academia fechada, e vai dormir pra treinar de manhã no dia seguinte, que é os únicos horários que bate para nós dois, então tá um pouco puxado, mas a gente tá conseguindo fazer, tá conseguindo realizar tudo aí. Música 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 Música